A Cíntia confecciona joias de unhas, isso mesmo, são essas pequenas peças feitas artesanalmente, uma a uma, e que enfeitam as unhas das mulheres. O trabalho dela começou há oito meses. Eu precisava fazer alguma coisa para não me sentir inútil, então eu resolvi começar a fazer joinhas de unha, que era alguma coisa que eu gostava, que é o artesanato. Ela comercializava suas peças em salões de beleza. Eram mais de 30 estabelecimentos visitados todos os meses. Mas com a pandemia do novo coronavírus, tudo mudou e ela não conseguiu mais vender o que estava produzindo. Diminuiu muito, 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 e eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Tenho um monte de produto aqui e não posso vender porque eu não tenho clientes que eu possa entrar no salão. Uma verdadeira luz no fim do túnel surgiu para ela quando conheceu o projeto SOS Empreendedoras, um grupo formado por cinco profissionais que oferece apoio nesse período de dificuldade. Tudo de graça. A idealizadora é a empresária Gisele Dati. Em conversa com as minhas outras colegas, a gente pensou, se nós que temos um apoio, o apoio da CPB, se nós que somos um grupo, que podemos trocar ideias, que podemos conversar, que temos negócios mais estruturados, já fomos impactados por essa pandemia, imagine quem estava começando com um sonho, ou quem nem sabe como começar, estava com uma ideia, quem precisa de uma renda diária pequena para se manter e para fazer o seu sonho ficar vivo. Então surgiu aí o desejo de além de nos fortalecer, porque quando a gente ajuda quem precisa, a gente se fortalece, também está ajudando essas pessoas aí que devem ter sido altamente impactadas. A psicóloga Nayara Tedesco também faz parte desse time. Decidi participar do projeto porque eu acredito que nesse momento a gente precisa se ajudar, enquanto comércio, enquanto comunidade, enquanto empresários. E o trabalho voluntário, ele abre outras portas, ele ajuda, enquanto eu estou ajudando um, outro vai ajudando, é uma corrente. O objetivo é auxiliar mulheres com pequenos negócios. Ainda há vagas abertas e a participação nesse projeto no SOS Empreendedora é de graça. As mulheres que precisam de ajuda e estão interessadas em participar, podem entrar em contato com a Gisele pelo telefone 991-21-2017 ou procurar o grupo no Instagram SOS Empreendedoras. O projeto é gratuito, claro que todo o atendimento entra dentro da disponibilidade da profissional, tem que ser bem combinado com ela, mas as meninas estão com tanta sede de ajudar que a gente está encaixando no horário que vem, como precisa, e aquilo que eu falei, nós estamos sendo muito mais fortalecidas, porque ao olhar esses sonhos faz com que o nosso também não se apague.